Eu venho por aqui, dizem-me, com olhos e laços Não ligo puto, não faço caso Tudo o que eu faço, destino que traço Pegadas são as minhas, deixo dicas para trás Não sou mais que tu, sou diferente Sou mais arrogante, sou mais demente Sou mais demente, depressivo, reativo Dizem que sou o meu melhor, o meu melhor, pior amigo Na paz, rapaz Seguro, duro, rijo, forte, como Alcatraz Tem monos presos no banho atrás Jogamos à roleta, tanto faz Acredito em ti Deixaste-me cair, partir, perder-me de mim Eu confio em mim Com a dor que aprendi a ser Acredito em ti Deixaste-me cair, partir, perder-me de mim Eu confio em mim Eu confio em ti Com a dor que aprendi a ser Eu confio em mim Eu confio em mim Eu confio em mim Eu confio em mim É estranho, não eis perceber Prefiro morrer vivo Do que sobreviver Sair sozinho Do que conviver Mergulhar num copo de ti Acredito em ti Acredito em ti Deixaste-me cair, partir, perder-me de mim Eu confio em mim Com a dor que aprendi a ser Com a dor que aprendi a ser